O planeta não para, nem o sol, nem a lua, nem as estrelas, a vida não para. O Chile segue adiante, porque existe força e coragem em nossa gente. O fogo na alma, e nós sabemos como seguir em frente. Esse é o nosso compromisso, superar o medo e dar a você, como sempre, o nosso melhor, para alcançar o mundo que desejamos, juntos. O Chile segue adiante, por você.